O problema aqui é falar as verdades. Falou as verdades, meu Deus do céu, pula alto. Falou as verdades, meu Deus do céu, você é mentirosa, você não presta, você é isso, você é aquilo, né? Você só é bom quando convém a eles. Chega as boas intenções, né? A mãezinha, né? Que assim que a filha sobe, fala que vai pegar o neto e internar, né? O neto é louco, qual o problema do seu neto? É idoso, vai internando, porque vai internar na quênica? A mãe dele falava que não ia internar ele. Por que você vai internar ele agora? Por que você vai falar que vai internar ele? Aí vai cuidando que a mãe dele deixou. Vocês que têm as boas intenções, né? É eu que sou a pilanta, que aí vocês mandaram falar na televisão pela boca dele, papel pra ele assinar pra me tomar o cara da minha sogra, né? Eu que sou a pilanta, né? Que nem você fosse a pilanta, eu sou fora do mesmo saco que mandanei. Eu que sou, né? E eu tenho que ficar ouvindo essas peças de farinha o tempo todo e ficar quieta, né? Já acha mesmo que vou ficar quieta, né? A internet quer ficar mostrando lá o hotel abandonado. O que vocês me falam da minha sogra? O que vocês me falam na internet e falam da Lúcia? Falar quem a Lúcia foi, o que a Lúcia fez na vida, o que era a felicidade dela? O que você teria vergonha de mostrar o hotel daquele jeito, abandonado, sujo? Ali já dá pra mostrar, né? Quem é a família dela? Porque eu não tenho direito em nada, né? A minha obrigação é só ir lá cuidar do hotel e vocês ficarem no comando, né? Que nem vocês falavam, né? Eu já falei, aquele hotel tem que vender, passar pra frente, eu tirar o que tem dentro e devolver pro dono, né? Mas vocês acham bonito ficar mostrando aquilo, tudo abandonado, quebrado, os outros roubando o que ela tinha, né? Meu Deus, eu teria vergonha, porque mostra tudo já isso. Vamos comparar com hipocrisia, tá? Que de santo e inferno tá cheio, tá bom? Eu sou vagabunda, vou continuar sendo vagabunda, tá bom? Acho que eu amo, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, por que vocês não vão falar da minha sogra quando minha sogra era boa, amor? Minha sogra era zica. Meu sogro foi um pilantra, porque também não vale muita coisa, né? Que quando ele tentou matar minha sogra, porque meu sogro tentou matar minha sogra, Mesmo o meu sogro fazendo isso, só que minha sogra fazia, gente. Minha sogra sustentava a mulher dele, comprava as coisas pra casa da mulher dele, bagava água no meu sogro. Eu fazia o mesmo que a minha sogra fazia também, criticava ela com isso, né? Não achava isso certo. Mas, gente, pra vocês ver como minha sogra era, mano, ela era meu grau, entendeu? Pra vocês ver o amor que ela tinha no coração, como ela era boa, entendeu? E eu falava, Luz, por que você faz isso? É porque ele é pai do meu filho. E eu falei, mano, eu não seria assim, eu não teria o coração que nem minha sogra tem, que nem ela foi, que nem ela era. Por que vocês não vão falar isso em vez de ficar mostrando que ela tinha destruído, acabado? Isso vai trazer o quê? Não vai trazer ela, só vai trazer tristeza e vai mostrar que ninguém tá nem aí, né? Porque se você estivesse preocupado, vocês já teriam resolvido sobre o hotel, já teria devolvido pro dono, que o dono não é obrigado a ficar com o hotel lá no prédio parado, né? O cara vai ter que entrar na justiça, porque vocês não querem entregar a chave. Fica com a historinha, né? Porque quando eu arrumei o caminhão pra poder tirar as coisas de dentro, o cara pode perturbar, não tem que precisar entrar em justiça. Você só quer de tudo pra mim não resolver, porque eu quero... Gente, eu não preciso não ficar aqui da minha sogra, não. Eu tenho de tudo, meu pai e minha mãe dá de tudo, meu pai e minha mãe tem apartamento, eu quero o que é da minha sogra, o que é da minha sogra é do Emerson, é da Sofia, é perante o que foi a lei deles, ninguém toma, nem vocês, nem ninguém, nem eu, e eu também não preciso. Em vida mesmo, minha sogra já quis me oferecer, entendeu? Eu não preciso tomar o que é dela agora em morte. Eu não quero nada do que é dela, tá bom? E se é vocês que têm as boas intenções, então tenha mesmo, mas não é comigo, é com o filho dela e com a neta dela, tá bom? Não sou eu que fico falando mal de vocês, eu só falo a verdade. Aí a verdade dói, aí se fala a verdade, eu só vou ver a bunda, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas o Emerson não é louco, tá bom? E a Sofia também tem mãe, é tudo o seu. Puta, vocês têm tão boas intenções, né? Eu tenho certeza que se vocês chegassem em mim ou não, você vai falar, ô Emerson, a gente vai pôr o advogado, a gente precisa de um negócio pra pagar com o investigador, tem como mandar R$ 300,00 de aluguel pra você, fica R$ 300,00 da segunda, não via? Fica R$ 300,00 pra gente pagar o advogado? O Emerson vai falar não? Eu vou falar não? Vocês acham que a gente não quer achar o Emerson? Aí vai falar, se não der o dinheiro, vai mandar investigar a gente? Ah, pelo amor de Deus, quem tem boas intenções, as ações mostram, entendeu? As ações mostram, porque mais do que vocês ou qualquer outro, eu quero achar, entendeu? Eu fui a primeira a querer gritar aí, pra querer procurar onde fosse pela minha sogra, entendeu? Enquanto eu e a Marcia estava lá em cima do Wanderlei, a Dona Luísa estava até defendendo ele, que ele era um homem bom, lembra? Na primeira reportagem? Fala, né? Fala. Eu sou vagabunda, eu sou a mancha do Wanderlei, né? Tá bom, mano. Tá, no amor de Deus. Eu não quero ficar o tempo todo, só ouvir essas patifareitas, e não tem que engolir, e ficar quenta. Eu não vou ficar. Até minha sogra ouvia de mim, quando tinha que ouvir a verdade, porque sempre falei a verdade, entendeu? Então é o que doer. Fala a verdade. Entendeu? E é real. E é real. E é real do que é as coisas. Entendeu? Não é falar mal, falar mal. Fala a verdade não é falar mal, é falar a verdade, se minha vida for passar por isso e aquilo, eu vou fantasiar? Eu não fantasiar. Eu vou fantasiar aquilo aqui. Vocês fantasiando aí, olha o dedinho, eu vou falar a verdade e a real. Entendeu? Aí ficar querendo misturar as coisas aí, em cima do que fazem, procurar ela, em achar que tem direito em opinar e mandar o que é dela, vocês não tem não. Tá? Vocês não tem não. E fala merda pra mim, que eu não sou obrigada a ouvir não. Vocês nunca me deram nada, eu nunca precisei de vocês pra sustentar o Emerson, nem a Sofia não. Graças a Deus, a vida toda, sempre trabalhei, sempre batalhei, sempre me virei. Foi limpando o banheiro, foi indo pro farol, pegar panfleto, vender água, sempre me virei, sempre ajudei o Emerson como que eu podia. E minha sogra sabe disso. Entendeu? A vagabunda aqui, eu tenho certeza que minha sogra tem muita gratidão, tá bom? Porque a minha família sempre deu apoio pro Emerson, meu pai já arrumou serviço pra ele, que não quis trabalhar, minha mãe já arrumou, ele também não quis. eu voltei na escola, eu sempre briguei com ele. Vocês mesmo viram, né, quando eu apanhei aí, porque eu queria, o último Natal que ele passou aí, que ele ficasse mais tempo com a mãe dele. Sempre lutei pra ele dar mais aula pra mãe dele, cuidar da mãe dele. Eu sou vagabunda. Graças a Deus, minha sogra sempre viu isso. Então, eu tenho paz no meu coração, nas minhas atitudes, sempre o que eu fiz. E o Emerson sabe também, porque minha sogra sempre me defendia, quando a gente brigava, ele falava, minha mãe puxa saco sua, porque será, se eu era tão vagabunda assim, eu acho que minha sogra não ia cuidar tanto assim de mim, como sempre cuidou. Eu criei a Sofia praticamente sozinha, porque engravidei na cadeia, a Sofia nasceu, o Emerson estava na cadeia, entendeu? De seis anos que eu estou com o Emerson, cinco anos foi na cadeia. No mínimo, eu convivi com ele na rua. Então, a vagabunda aqui, eu acho que foi uma vagabunda muito boa pra minha sogra, foi uma vagabunda muito boa, muito boa pra minha sogra, eu tenho certeza, continua um certo. Isso eu trago paz no meu coração, na minha atitude, porque a vida toda eu sustentei minha filha sozinha, porque minha filha tem cinco anos, tem quatro anos, quer dizer, eu sustentei minha filha sempre sozinha, minha sogra sempre deu sim, não vou indo melhor pra minha filha, sempre deu conforto pra minha filha, e não é agora que isso vai deixar de ser, graças a Deus minha filha não passa por necessidade, eu também não, eu ainda preciso ficar miserando nada de vocês, nem que é mesmo da minha sogra que eu quei pro direito do Emerson e da filha dele, entendeu? Eu tenho paz, eu espero que vocês também dormem, pai, mas não justifique, não justifique, não queria dizer, ah, mas não, estou procurando a luz, senão que não justifica, tá bom? Não justifica, não justifica, não justifica muita coisa, tá? Que boas ações a gente vê nas atitudes, tá bom? Não é em que falar não, tá bom? Não é em que falar não, eu sei das minhas atitudes, eu sei das minhas ações, e eu espero que vocês tenham a mesma paz que eu tenho no meu coração, porque eu tenho, e quem tem que saber, sabe, né, que é meu marido, graças a Deus, minha sogra, eu não tive que que esteja, graças a Deus, e até alguns parentes daqui também sabem, né? Vamos lá, vamos lá, mãe, agora? Pois é galera, tudo jogado no ventilador, né, se vocês acompanham lá, se você vai comprar Dril Cunha, Bruna Cunha lá no Instagram, que lá tem esses stories, né? Antes que apague, eu já salvei, né, tá salvo, e anexado, ela jogando tudo no ventilador, e chama até Márcia de falsa, né? E aí galera, o que é que vocês acharam da atitude da Bruna Cunha? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá certo? Do caso Lucilene. Lago e Quintal, Feliz Natal, tô chegando agora na live, Feliz Natal, Marley de Rodrigo, de tudo um pouco, tá certo? Depois você vai mandar, é, lá no, no gravado, aí eu clico e já vou direto para o canal, tá certo? Também o canal, Lago e Quintal, um canal top demais, tá certo galera? Vá lá, se inscreva, nesse canal maravilhoso, tá bom? Também vá deixando seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado, sejam todos bem-vindos ao canal Adriano Araújo, tá certo? Vá deixando aí seu nome, sua cidade, que eu vou responder tanto no ao vivo e também no gravado. 41 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mariana Miguel, de quem doer a verdade é para se dizer? É verdade, é verdade, é verdade, também concordo com a opinião da nossa querida Mariana Miguel, é verdade. 36 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um feliz Natal, ontem a internet estava ruim, infelizmente aí tive que apagar os vídeos porque o vídeo não ficou legal, né? Na nossa live, conexão. E graças a Deus que essa live aqui tá boa, né? Tá boa, graças a Deus, deu certo na nossa live, talvez lá para mais tarde eu ainda volto com uma live conexão reagindo a vídeos, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora, tá certo? 35 pessoas chegando agora, quase meia hora de live, tá certo? Vou esperar aí meia hora de live para poder encerrar essa live e amanhã, mais tarde eu volto, né? Mais tarde lá para mais tarde eu volto com mais uma live e a gente vai reagir com os stories do nosso querido Eliseu Silva TV, né? E os presentes aí que os personagens estão recebendo esses personagens maravilhosos. 25 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 25 pessoas chegando agora, tá certo? Um Feliz Natal a todos que estão na live e também do gravado também, tá certo? Vou deixando um Feliz Natal na mensagem que eu vou responder, vou deixando seu nome, sua cidade que eu vou responder da mesma forma, tá certo? Ok, meu amigo, estarei aguardando, vai ser da hora. Muito obrigado, muito obrigado a Marleide e Rodrigo, tudo um pouco. Depois do gravado, Marleide, você manda mensagem no gravado porque aí eu clico e já vou direto no seu canal e aí eu me inscrevo lá no seu canal, tá certo? 26 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 48 likes. Bom, galera, eu vou encerrar essa live aí lá para mais tarde eu volto, tá certo? Dê sua mensagem aí, tá certo? o que vocês acharam da atitude da Bruna, né? Da Bruna Cunha e também vá lá no Instagram Bruna Cunha, você coloca Dril Cunha ou Bruna Cunha que você já vai direto lá no Instagram dela e vocês veem todas as novidades, vê foto e tudo que acontece no caso Lucilene, mensagem suja, também tem na Rádio Butterfly, né? As entrevistas na Rádio Butterfly, no canal Vídeo Show e também no Show News vocês acompanham novidade no caso Lucilene e também aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus e daqui a pouco lá para mais tarde, né? Eu volto aqui no...